Música Você acha que aumentar os preços de bebidas açucaradas como refrigerante pode ajudar a reduzir os índices de obesidade? Na tentativa de controlar o excesso de peso da população brasileira, o Ministério da Saúde estuda alternativas para combater a doença. As últimas pesquisas do Ministério da Saúde alertaram para o crescimento do número de brasileiros obesos, que passou de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016. Além disso, de acordo com o mesmo levantamento, um em cada cinco brasileiros está com sobrepeso. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a diferença entre o sobrepeso e a obesidade está no índice de massa corporal, que é calculada dividindo o peso da pessoa pela altura ao quadrado. Se o resultado dessa conta for entre 25 e 29,9, é sobrepeso. Mas se essa conta der um valor acima de 30, já é considerada obesidade. Como consequência da obesidade, o diagnóstico médico de diabetes passou de 5,5% em 2006 para 8,9% em 2016, enquanto a hipertensão passou de 22,5% para 25,7% no mesmo período. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é para que os países adotem medidas mais firmes para combater a obesidade que aumenta os riscos de doenças crônicas. Desde então, os Ministérios da Saúde, do Desenvolvimento Social e da Fazenda passaram a discutir a possibilidade de aumentar a taxação de bebidas açucaradas. Pesquisas recentes apontaram que, diante de um possível aumento de impostos sobre essas bebidas açucaradas, 74% dos entrevistados afirmaram que reduziriam o consumo dos produtos e 52% afirmaram ser contra a propaganda de refrigerantes e outros alimentos industrializados. Quando questionados se os rótulos dos produtos deveriam conter a advertência sobre altas quantidades de açúcar, sódio, gorduras e calorias, 83% dos entrevistados responderam positivamente. Mas quando o assunto é a eficácia do aumento dos preços no intuito de combater a obesidade, as opiniões de alguns consumidores são bem semelhantes. Se aumentasse o preço das bebidas refrigerantes e outras coisas para combater a obesidade, algumas pessoas deixariam de comprar, mas os que realmente se acham dependentes, às vezes algumas pessoas da bebida, eu acho que às vezes poderiam tirar de outras coisas mais necessárias para continuar comprando. É questão mais de educação alimentar do que realmente de aumentar imposto para reduzir essa obesidade. O refrigerante é uma causa, mas só que tem outros alimentos também, que tem açúcar, que nem suco de pozinho tem, tem muito açúcar, e o refrigerante tem o gás também, que faz mal. Para a nutricionista Tamires Mesquita, é importante que hajam também políticas de reeducação e orientação alimentar desde a infância. Trazer para dentro das escolas uma merenda mais saudável, de qualidade é uma outra estratégia para incentivar. Atividades ao ar livre, que aí de certa forma, a gente já vê muito também, academias ao ar livre, que é uma estratégia de saúde, mas que indiretamente vai estar ligado ali à alimentação saudável. Então nós temos estratégias, não só aumentar o preço desses produtos industrializados, mas sim incentivar o consumo de alimentos saudáveis, alimentos in natura, além dessas outras estratégias como merenda escolar e prática de atividade física. A Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas, em nota exclusiva para a reportagem, declarou apoio às alterações nos rótulos dos produtos, mas acredita que o aumento dos preços, além de não alcançar os resultados esperados, pode comprometer milhares de postos de trabalho. Independente das políticas de combate à obesidade ou ao sobrepeso, o importante é estar sempre em dia com a saúde, fazer exercícios físicos e preferir alimentos naturais. E uma boa notícia, o governo já começou a pagar o abono salarial, o PIS, referente a 2017 e 2018, com o ano base de 2016. Os pagamentos depositados são para trabalhadores de empresas privadas nascidos em setembro. O benefício está sendo pago para trabalhadores que nasceram entre os meses de julho a dezembro. Já para os nascidos de janeiro a junho, o pagamento vai ser feito no primeiro trimestre do ano que vem. Mas, de qualquer forma, o recurso vai ficar à disposição do trabalhador até o dia 29 de junho de 2018, prazo final para receber o PIS. No caso do PASEP, pago para servidores públicos, os depósitos começam a ser feitos para quem tem o final 2 no número de inscrição do registro. O valor do abono varia de R$ 78,00 a R$ 937,00, de acordo com o tempo de trabalho formal ocorrido no ano passado. Para os trabalhadores de empresas privadas, o dinheiro pode ser retirado nas agências da Caixa Federal e os servidores públicos no Banco do Brasil. Para sacar, é preciso apresentar um documento de identificação e o número do PIS-PASEP. Vamos ao plantão da redação. Olá! Feira de Profissões recebe alunos de Itaubaté e região. De acordo com a organização do evento, mais de 500 pessoas passaram pela feira apenas na parte da manhã de ontem. O número superou as expectativas. Lembrando que hoje é o último dia. E eu conversei com a pró-reitora de graduação, Nara Fortes. Além dos 35 estandes, com os cursos, as profissões, os professores auxiliando, os alunos tirando dúvida, ele vai encontrar também as oficinas, onde ele vai aprender e vai conhecer na prática o que ele vai aprender no curso. Então, isso é muito importante, vivenciar a profissão, o curso, antes da escolha. É um momento muito difícil de escolher. Então, é importante, quanto mais e maior a informação, a escolha se torna muito mais fácil. Como o evento colabora para ajudar os estudantes a definir seu futuro profissional? Além de todo esse contato com os profissionais da área, nós temos a orientação profissional. Isso é muito importante, que é um bate-papo, é uma orientação, uma palestra com profissionais da área para que eles possam tirar as suas dúvidas e ter um direcionamento da sua carreira. E a escolha correta na profissão a seguir é muito importante, não? A universidade se preocupa com isso, para que o aluno não entre e tenha uma frustração já no primeiro, segundo semestre. Então, é importante ele conhecer o curso e os profissionais e o ambiente também que ele vai estudar. Então, a universidade oferece o aluno para que ele conheça o departamento, o curso, após a feira. Quais são as dúvidas mais frequentes dos estudantes? Realmente, é a carreira, mercado, quais são as disciplinas, porque todos sabem que nos primeiros semestres, no início do curso, tem toda aquela preparação básica, que são disciplinas básicas. E a ansiedade, muitas vezes, do aluno fica, mas quando que eu vou estar em contato direto com as disciplinas do meu curso? Mas para ter as disciplinas profissionalizantes, ele precisa conhecer a base. Então, é esse conhecimento, essa informação para o aluno, para o futuro aluno e que os pais precisam ter, para que o aluno tenha esse conhecimento e não fique com aquela ansiedade já no início do curso. A Volkswagen, no Brasil, abre inscrições para o programa de estágio 2018. São 67 vagas divididas entre as quatro fábricas aqui no Brasil. Em Taubaté, as vagas são para estudantes de curso superior de administração e engenharia. As inscrições seguem até o dia 8 de outubro no site oficial da Volkswagen, vw.com.br. Segue o repórter setorial. O debate da reforma política no Congresso está cada vez mais acirrado, o que torna difícil chegar a um acordo quanto à reforma política. A comissão especial na Câmara, depois de muitos impasses, votou os destaques apresentados no relatório parcial. Os deputados decidiram retirar do texto principal da reforma política os critérios de distribuição do fundo para financiamento público de campanhas. E assim, a distribuição dos recursos vai ficar a cargo da direção-geral de cada partido. Precisamos botar um breque nisso e moralizar as doações, mas ela não pode ser pública, ela tem que ser privada e dentro dos partidos partidários. Com tantas indefinições, o calendário fica cada vez mais apertado e caso a PEC não seja aprovada logo, pode ser engavetada nas próximas semanas. Para que as alterações do sistema eleitoral brasileiro já sejam aplicadas no pleito do ano que vem, a reforma política tem que ser aprovada tanto na Câmara como no Senado até o início de outubro. Entre os destaques da reforma está a criação de uma cláusula de desempenho eleitoral para os partidos políticos com o objetivo de reduzir o número de legendas em funcionamento e o fim das coligações para a eleição de deputados. Nós precisamos inovar, nós não podemos mais continuar fabricando candidatos em estúdios para poder fazer, mentindo para o eleitor, trazendo imagens que não são verdadeiras. Nós temos que fazer com que os candidatos se exponham em debate, que a gente possa, de fato, conquistar o voto, não comprar votos no país. A política tem que ser modificada. Minha gente, na contagem regressiva para o fim do mandato de Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot finalizou a elaboração da denúncia contra o presidente Michel Temer. É a segunda vez que Janot entra com pedido de investigação contra o presidente Michel Temer. A peça da denúncia tem mais de 200 páginas e apresenta acusações pelos crimes de obstrução de justiça e organização criminosa. Assim como na primeira denúncia, Rodrigo Janot teve como base as delações dos executivos da JBS. Mas agora, inclui também o depoimento do corretor Lúcio Funaro. Apesar de os acordos de delações de Joesley Batista e de outros executivos terem sido suspensos pelo ministro Edson Fachin, Janot afirmou que as provas não foram invalidadas por causa disso. Para o procurador, no momento em que Temer deu permissão para Joesley comprar o silêncio de Funaro e de Eduardo Cunha, se configurou o crime de obstrução de justiça. Já o crime de organização criminosa está relacionado ao fato de a Polícia Federal indicar Temer como a pessoa que tinha o poder de decisão na chamada quadrilha do PMDB na Câmara. O criminalista Antônio Maris, responsável pela defesa de Temer, nega todas as acusações. Além do pedido de suspeição de Rodrigo Janot à frente das investigações sobre Temer, ele pediu também que esta segunda denúncia seja anulada pelo Supremo Tribunal Federal. A CURTE começou a analisar o pedido ontem, na mesma sessão que rejeitou o pedido de suspeição. Mas depois das manifestações de Antônio Maris e da PGR, a CURTE informou que só vai retomar o assunto na próxima semana. Na expectativa de receber a denúncia, o presidente Michel Temer afirmou que é preciso combater o abuso de autoridade e que o único poder magno do Brasil é a Constituição Federal. Apesar do momento de crise no país, cresce a confiança do consumidor brasileiro. Os detalhes você vai conferir a seguir. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto